Desde o início da história, Luffy nunca foi o escolhido, porque tudo o que aconteceu com ele foi justamente por causa de suas próprias ações. Não existe destino, e sim um determinismo na história. Luffy não se tornou Joy Boy, ele é o próprio Joy Boy. Ele é o verdadeiro deus do Sol Nika de 800 anos atrás. Então, se você quer saber sobre tudo isso, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e eu já fiz um vídeo antigo aqui no canal comentando sobre a teoria da viagem no tempo em One Piece, que eu sinceramente acredito e espero demais que se torne realidade. Mas com algumas novas informações do mangá, eu dei uma alterada na teoria, adicionando informações e também modificando algumas coisas. Então, eu espero muito que você goste. Então já deixe o like nesse vídeo, e também compartilhe com seu amigo, que eu tenho certeza que você nunca mais vai ver One Piece da mesma forma depois desse vídeo. Mas com isso então, vamos agora para a viagem no tempo em One Piece. Em One Piece, nada é por acaso, tudo acontece porque tem que acontecer, e a história segue um looping com várias pessoas de eras diferentes seguindo o mesmo objetivo e o mesmo sonho, ser a pessoa mais livre do mundo, ser o rei dos piratas. Mas para isso é necessário que se alcance a última ilha da Grand Line, um local completamente misterioso, onde praticamente ninguém conseguiu chegar em 800 anos, e também onde está o tesouro lendário chamado One Piece. Porém, para se chegar ao tesouro, primeiro é preciso conseguir sua chave, as pedras indestrutíveis poneglyphs, que foram forjadas ainda no século perdido, e conseguiu sobreviver ao tempo até os dias atuais. A única forma de alcançar essa última ilha é juntando os quatro Road Poneglyphs, quatro pedras vermelhas que, quando reunidas, mostram o local exato em que a última ilha realmente está. Foi mostrado que cada um desses poneglyphs revela um ponto do mundo, e quando os quatro pontos forem reunidos, o cruzamento entre eles é o ponto da ilha lendária. Porém, a verdade é que isso pode ser muito diferente. É impossível que encontrar Left Tail seja tão simples assim, apenas conectando quatro pontos, porque senão, durante esses 800 anos, alguém teria esbarrado nessa ilha ao navegar pelo mundo. A menos que cada uma dessas quatro pedras, na verdade, revela uma coordenada. A primeira pedra representa a longitude, a segunda representa a latitude e a terceira representa a altitude, as três coordenadas de nosso mundo tridimensional, que permite localizar qualquer ponto do planeta, e daria o ponto exato da última ilha, Left Tail. Porém, ainda falta o quarto poneglyph, que representa a quarta dimensão. Em 1915, o Albert Einstein publicou pela primeira vez sobre a teoria geral da gravidade, descrevendo a gravitação como a deformação do espaço-tempo, assumindo assim que existem quatro dimensões, as três espaciais que conhecemos e permite localizar um ponto no espaço, e a quarta sendo o próprio tempo. Assim, o quarto poneglyph representa a dimensão mais importante de todas, um ponto no tempo, uma data exata, o que permitiria com que fôssemos além da nossa imaginação, além das linhas temporais, uma viagem no tempo. Com isso, os poneglyphs revelaram, na verdade, um ponto no espaço e um ponto no tempo. Ao longo da história de One Piece, o mundo já sofreu inúmeras variações, o mundo todo já fundou 200 metros no oceano, e as ilhas que conhecemos hoje não é a mesma que existia há 800 anos atrás. Assim, seria impossível localizar uma ilha hoje que foi deixada há vários séculos atrás. Foi no capítulo 968 que Roger revelou que alcançou One Piece cedo demais, nos mostrando que tempo é importante. O dia em que o escolhido nasceria ainda não havia chegado, o dia em que a princesa seria, nasceria e conheceria a pessoa certa ainda não tinha acontecido, e ainda não tinha chegado, o dia que Joy Boy voltaria. Portanto, a única forma de realizar a vontade dos D era chegar em um local fixo, em um horário específico. Gold Roger entendeu isso, e foi por esse motivo que ele dissolveu sua tripulação, e dando sua própria vida, iniciou a grande era dos piratas, para que alguém chegasse na hora certa. Pela Akuma no Mi da Toki, chamada Toki Toki no Mi, descobrimos que a viagem no tempo é possível no universo de One Piece, já que ela é uma pessoa que veio do século perdido. Porém, uma limitação desta fruta foi deixada bem claro, só é possível viajar para o futuro. A linha da Green Line no mundo de One Piece é um corredor que dá a volta no planeta, e depois volta para o seu ponto inicial, assim como o tempo. Porém, apesar da última ilha estar muito perto da entrada, não é possível chegar na ilha por ali. Não é possível voltar. A única forma é caminhar para frente, dando a volta no mundo para chegar no ponto final. Assim como o poder da Toki só permite ir para o futuro, a Green Line também só permite ir para frente. E isso faz, na verdade, a criação de um loop. A Green Line representa o corredor do tempo. Assim como também o Log Pose, o único objeto capaz de permitir que alguém navegue por essa parte do planeta, na verdade representa um relógio, sendo colocado no poço e permitindo que a pessoa se guie por esse corredor do tempo. E se o Log Pose representa um relógio, o Eternal Pose representa estranhamente uma ampulheta, o único marcador do tempo que permite inverter o tempo. Basta virá-lo de cabeça para baixo. Então, já que é impossível voltar no tempo em One Piece, basta virar o mundo de cabeça para baixo. Esta é a expressão dita pelo Gold Roger no capítulo 603, enquanto convidava Rayleigh para se juntar à sua tripulação. Esta foi a mesma expressão dita pelo Oden no capítulo 973, enquanto conversava com Toki. E Doflamingo menciona mais uma vez essa mesma fala, afirmando saber o segredo de Mary Joyce no capítulo 762. O segredo deste mundo seria então virar o mundo de cabeça para baixo, revertendo literalmente todo o corredor do tempo de One Piece. A viagem no tempo para o passado, de acordo com Toki, realmente é impossível. Mas e se o futuro se tornasse o passado? E se o mundo virasse de cabeça para baixo? Isso permitiria reescrever a história criando um loop. Assim, para que os chapéus de palha chegassem na última ilha, eles precisariam voltar no tempo. Portanto, o século perdido seria, na realidade, o futuro do chapéu de palha. Com isso, Luffy viveria a sua última aventura da história de One Piece, salvando as pessoas do passado das mãos do governo mundial e se tornando o Deus do Sol Nika, das lendas que mesmo 800 anos depois, todos ainda se lembram. Cronologicamente, o nascimento do Deus do Sol Nika teria acontecido pela primeira vez na batalha do Luffy contra Kaido em Onigashima, já que o século perdido aconteceu após essa batalha. E ao chegar no Reino Antigo, há 800 anos atrás, Luffy, percebendo que não havia liberdade ali, decidiu fazer o que ele sempre fez a sua vida toda. Ele saiu ao mar se tornando o primeiro pirata do mundo. E por fazer as pessoas rirem com a sua forma cômica do Gears 5, Luffy ficou conhecido como Deus do Sol por alguns e já por outros como Joy Boy, o Garoto Alegre. Durante toda a história, nunca foi confirmada a morte de Joy Boy, porque, na verdade, tudo o que ele fez foi voltar para o presente, por meio da Toki Toki no Mi, porque aquele não era o cenário para mudar o mundo. Então, assim como Toki mandou Momonosuke Kinemon e alguns bainhas 20 anos no futuro, para vencer o Kaido nesta época, em que o sucesso estaria mais suscetível, ela também mandou Luffy, o próprio Joy Boy, 800 anos à frente, para que ele mudasse o mundo nesse tempo. É por esse motivo que Oden sabia da profecia de que Joy Boy voltaria a 800 anos após o fim do século perdido. E é por causa disso que a profecia de Joy Boy era real, porque ele nasceu, de fato, no futuro. Assim, a fruta Rito Rito no Mi modelo Nika nunca foi comida duas vezes na história, mas apenas uma. A sua vontade, como mencionado pelos Gorosei, apenas esperou para encontrar Luffy, o seu verdadeiro e único proprietário em toda a história. Luffy nunca foi o escolhido da profecia. Ele é a própria profecia. Ele não é a reencarnação do Deus do Sol. Ele é o próprio Deus do Sol. No capítulo 628, a Robin encontra um poneglyph na floresta da Ilha dos Homens Peixes, diferente de todos os outros. Um poneglyph que, na verdade, é uma carta de desculpas do próprio Joy Boy para a princesa sereia de sua era. Joy Boy pede desculpas por não ser capaz de cumprir sua promessa de levá-la para visitar a superfície. Mas e se eu te disser que esta promessa não foi para a princesa sereia do século perdido, e nem foi feita há 800 anos atrás, mas sim para a própria Shirahoshi, feita alguns meses antes. No capítulo 653, Shirahoshi faz uma promessa com Luffy, para ele a levar para a superfície para ver uma floresta real. Uma promessa sagrada, cumprida não apenas pelo Luffy, mas também por seus companheiros. Então, ao voltar para o passado para cumprir sua promessa para Shirahoshi, Luffy mandou escrever essa carta de desculpas, sabendo que ela iria continuar por 800 anos, até que Shirahoshi visse a sua mensagem, e soubesse que ele ainda não foi capaz de cumprir sua promessa, mas que no futuro, ela ainda seria cumprida, quando ele voltasse para o presente. Frank então construiu o navio Noah, e deixou tudo preparado para quando todos voltassem do passado, com a única missão dos homens peixes, de proteger aquele enorme navio, até a volta de Joy Boy, e o cumprimento da sua promessa. Apresentado há muito tempo atrás, se Joy Boy fosse apenas um personagem desconhecido, que era relevante no século perdido, isso seria decepcionante. Ele precisa de uma revelação à sua autora. Mas se depois de todo esse tempo, descobrimos que Joy Boy, na verdade, estava presente desde o capítulo 1, e que foi ele quem nos fez rir e chorar, enquanto víamos sua história, isso seria incrível. Aliás, quem seria a melhor pessoa para fazer Roger chorar de tanto rir, se não o Monkey de Luffy? Assim, desde o início, a história foi construída em cima de um determinismo, com Luffy sendo aquele que se falava desde 800 anos atrás. Luffy não se tornou Joy Boy, ele é o próprio Joy Boy. É por isso que Zunisha reconheceu Luffy, imediatamente após ele se transformar no deus do sol Nika, porque esta era a forma que todos o viam. Roger, após chorar de tanto rir com a história de Joy Boy, diz que adoraria ter vivido em seu tempo, sem especificar se essa era já acabou ou ainda não, se ele está falando de 800 anos atrás ou de 20 anos no futuro. Shanks, após conhecer Luffy pela primeira vez, fica surpreso ao ver o pequeno garoto dizendo o seu sonho, porque esse era o mesmo sonho de seu antigo capitão, Gold Roger. Mas e se na verdade esse sonho sempre foi do Luffy. Ao chegar em Left Tail e conhecer a história de Joy Boy, Roger ouviu o sonho do Luffy, algo tão absurdo que o faria chorar de rir e admirar aquela pessoa. Um sonho tão sem noção, que passou a ser o seu próprio sonho. Assim, ao ouvir essas palavras do Luffy, Shanks lhe deu o chapéu de palha, sem saber que na realidade, Luffy sempre foi seu primeiro e verdadeiro dono. E com isso, o ciclo estaria fechado, tanto historicamente como geograficamente. O fim encontraria o começo, exatamente como a Grand Line. Quando a promessa foi feita para Shira Roche, Oda fez questão de mostrar que esta promessa não era apenas de Luffy, mas também de seus companheiros, que acabaram se tornando as maiores lendas do mundo. E se Luffy é o próprio Joy Boy, então o Roro Noa Zoro é, na verdade, o próprio deus da espada, Shimotsuki Ryuma. Se lembre que no capítulo 1023, Ryogoro menciona que Zoro se parece muito com um dos daimios de Wano, Shimotsuki Ushimaru. E Kawamatsu menciona que não é só isso, ele também se parece com Ryuma, já que ambos são espadachins com apenas um olho. E isso acontece porque Shimotsuki Ryuma, na verdade é o próprio Zoro que voltou no tempo e se tornou o deus da lâmina. Assim, Zoro foi o Shimotsuki original e sua vila, na verdade, sempre carregou seu nome. Assim, quando Zoro chegou em Wano na época do século perdido, ele decidiu continuar vivendo no passado e então criou sua família, decidindo assumir o nome de sua família com o nome de sua antiga vila, criando assim a família Shimotsuki. E após matar um dragão com sua espada, um feito incrivelmente grande, Zoro recebeu o apelido de Ryuma, que vem do nome dragão em japonês, Ryu. E com isso, Zoro realmente realizou seu sonho. Ele agora é o maior espadachim do mundo, sendo não só o maior de todos, mas também o maior de todas as eras. Uma lenda que viverá para sempre. Já Frank, ao chegar no passado, ficaria impressionado com a tecnologia do mundo, herdada dos seres que migraram da Lua para a Terra. E estudando esta tecnologia, ele criaria os mecanismos altamente avançados do antigo reino. Frank, que é completamente fã de Vegapunk pelas suas invenções incríveis, mal sabe que Vegapunk apenas copia suas próprias tecnologias criadas no século perdido. Frank é aquele que inspirou o maior gênio da atualidade, com as suas próprias invenções. Da promessa feita para Shirahoshi, apenas Zoro e Frank não fizeram a promessa junto com a tripulação. E por isso, eles não possuem necessidade de voltar para o presente para cumprir o prometido. Zoro então passou a viver em Wano, se tornando o próprio Ryuma, e Frank decidiu ficar ali para estudar toda aquela tecnologia incrível. Já Robin, que tem o sonho de saber toda a história do mundo, mal sabia que a história que ela busca saber é a própria história do seu capitão, e que ela ainda viverá por isso. E sabendo que o governo mundial queimaria todos os livros e evidências do que aconteceu no século perdido, seria a própria Robin quem decidiria não escrever a história em papéis, mas sim em pedras indestrutíveis que conhecemos como poneglyphes. Pedindo ao clã Kozuki para escrever nas pedras com uma linguagem que ninguém jamais seria capaz de ler, um alfabeto que só ela conhecia. Assim, ela ensinou os Kozuki a ler e escrever nessa linguagem, e no fim, ela acabou criando as pistas para que ela mesma no futuro pudesse seguir seu caminho e decifrar a história. Robin também escreveu livros que ajudasse as pessoas a decodificar essa linguagem e criou a Biblioteca de Ohara, para que quando ela nascesse no futuro, ela pudesse aprender a decifrar os poneglyphes e fazer com que aquela pequena garotinha ganhasse o desejo desde pequena de saber a verdadeira história do mundo. Agora Chopper, ao chegar no passado, já sendo capaz de criar o remédio que cura todas as doenças por meio das flores de cerejeira, deixaria uma pequena amostra de sua criação no mundo, o que, eventualmente, Hiriluke, o seu principal mentor e quem fez ele ser o que é hoje, passaria por aquele lugar e seria curado temporariamente, fazendo com que Hiriluke desenvolvesse essa obstinação de encontrar a cura de todas as doenças com base nas cerejeiras que ele viu, influenciando Chopper nesse seu sonho, criando, assim, mais um looping. Tudo o que aconteceu, tinha que acontecer. Hoje descobrimos que mentiras podem se tornar realidade e o Soap que sempre contou suas mentiras na história nunca foi uma piada, porque, ao voltar no tempo, ele realmente já foi um bravo guerreiro do mar desde a época do seu nascimento. E se tudo o que o Soap diz se realiza e o seu futuro está, na verdade, em seu passado, então nada do que o Soap diz é mentira. E ele nunca mentiu em toda a sua vida. A música Binks no Sake é uma canção cantada por várias eras entre os piratas e foi composta há muito tempo para incentivar o espírito de camaradagem entre eles. Mas se essa música foi composta há muito tempo, então como pode ser possível que o refrão seja, na verdade, a própria risada do Brook? Isso apenas nos mostra que o compositor desta música, na verdade, foi o próprio Brook. que ele mesmo, enquanto viajava no tempo, cantou essa música no século perdido e a espalhou pelo mundo com sua própria risada no refrão, enquanto esconde pistas sobre a reencarnação de Joy Boy e a própria história do Luffy. Porque em sua letra podemos encontrar a frase As ondas dançam no ritmo dos tambores, que representa os tambores da libertação do Deus do Sol Nika. Ou também a frase Não importa o que faça, no final seremos apenas ossos, que é a mesma fala que Luffy diz para o Kaido em sua batalha. E finalmente, a frase A vida é um conto de risadas, que na verdade usa o mesmo nome Left Tail que Roger deu à Última Ilha. Então, se lembrando das palavras de Luffy e de toda sua aventura, foi Brook que na verdade compôs a música Binks no Saki. Além disso, o capítulo 488, que é quando esta música aparece pela primeira vez, ele se chama A Música que Conecta o Passado e o Presente. Bragman é um livro famoso que contém muitas histórias da Grand Line sobre ilhas, sobre o mar e criaturas que vivem ali. É mencionado que é uma coleção de diários de exploradores escritos em um passado distante. E devido à natureza das histórias, muitas pessoas zombam delas. É por isso que o livro foi nomeado como Mentiroso. Nami possui uma cópia do Bragman e depois que os piratas do Chapéu de Palha pousaram em Little Garden, ela se lembrou de ter lido sobre a ilha no livro. Ela então procurou sua cópia em seu quarto e após encontrá-la, saiu correndo para avisar a tripulação sobre a ilha. Disse que as aventuras do Chapéu de Palha são o espelho das histórias desse livro. Isso foi revelado pelo próprio Oda em um SBS. Esse livro foi escrito por Louis Arnott, que com certeza está relacionado às histórias do Usopp, já que o livro é considerado mentiroso, mas sabemos que seu conteúdo é real e ainda segue as aventuras dos próprios Chapéus de Palha. Então, ao ouvir as histórias de Usopp no século perdido, Louis Arnott escreveu o livro Bragman, que significa algo como o homem fanfarrão ou o homem mentiroso, o que é uma descrição perfeita do Usopp. Com isso então, toda a história de One Piece seguiria um determinismo e tudo o que Luffy conquistou não foi destino, ele criou a sua própria história. Todos os eventos que acontecem agora são determinantes para o que aconteceu no passado. A própria definição de determinismo já foi mencionada na história duas vezes. No capítulo 603, Ray lhe diz coincidências nesse mundo não existem. Tudo o que aconteceu foi inevitável e o destino vai lentamente e deliberadamente se formando. E por fim, uma das últimas frases do Rei dos Piratas, a paixão e os sonhos são como o tempo, nada pode detê-los e será assim enquanto houver homens prontos para dar sentido à palavra liberdade. K , Legenda Adriana Zanotto